Música Logo após o anúncio das medidas, houve uma entrevista coletiva com o ministro da Fazenda Guido Mântega. Novas medidas do programa Brasil Maior, cujo objetivo é fortalecer a economia brasileira e garantir que o nosso crescimento vai continuar firme este ano e nos próximos anos. As medidas servem também para neutralizar os problemas que estão sendo gerados na economia internacional. Dessa forma, nós estamos tomando várias medidas em vários setores. São medidas de estímulo do câmbio, ações do câmbio vão continuar, de modo que o câmbio brasileiro não vai se valorizar e vai manter as nossas mercadorias competitivas. Nós não estamos anunciando uma medida específica de câmbio, mas vamos continuar tomando as medidas necessárias para manter o nosso câmbio favorável e competitivo. Nós estamos fazendo uma importante medida de desoneração da folha de pagamentos, que hoje o mundo todo, como está em crise, está reduzindo o custo do trabalho. Na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, o salário já é baixo, mas em todos os países estamos vendo redução de salários, de direitos trabalhistas, e com isso a mão de obra fica mais barata e reduz o custo dos produtos. Então, nós estamos desonerando a folha de pagamentos no Brasil, de modo que os empresários brasileiros paguem menos, tenham, digamos, uma vantagem, sem que isso prejudique os trabalhadores. Ou seja, os trabalhadores brasileiros continuarão tendo aumentos salariais, nós continuaremos com o volume de emprego bastante elevado, e com isso nós vamos beneficiar os trabalhadores, ao invés de prejudicá-los, como acontece nos países avançados. O que o governo abre então? O que o governo renuncia? A renúncia das medidas que nós tomamos na área tributária são de 6,4 bilhões de reais. 6,4 bilhões de reais, tudo, não só a parte tributária. Na parte financeira, nós estamos com uma equalização, ou seja, o Tesouro Banca, 6,5 bilhões daqueles empréstimos que o BNDES vai liberar com taxas de juros especiais. O governo vai aportar, este ano, 45 bilhões novos ao BNDES, que vão se juntar aos recursos próprios que ele tem. O BNDES tem cerca de 95 bilhões de recursos próprios, mais os 45, aliás, ele tem mais uns 100 milhões, ele vai ter uns 150 bilhões de recursos disponíveis. Desses 150 bilhões, cerca de 80 bilhões são estes que nós anunciamos com taxas especiais. O BNDES, de modo geral, ele tem taxas baixas, só que nós estamos dando taxas especiais para bens de capital, para compra de ônibus, equipamentos, etc., para capital de giro, tudo isso são taxas muito baixas, nós reduzimos as taxas de tudo isso, nós aumentamos o prazo do financiamento e a cobertura. Então, com isto, os produtos vão estar muito mais baratos, muito mais competitivos. Você fala do risco sobre a taxa de ônibus fiscal? Essa renúncia é no ano de 2012, só 2012. É claro que há programas que se estendem para além de 2012, aí a renúncia é maior. Mas nós estamos calculando só de 2012. Isso vai resultar em algum esforço adicional para a área fiscal do governo, para pagar fiscal, para compreender a meta? Você está abrindo muita receita? Não, o governo está aumentando algumas alíquotas, fazendo correções, por exemplo, na área de bebidas, de fumo, é o tradicional. Mas eram revisões já previstas, correções de tabelas, é concomitante. Mas isso eu não sou aqui hoje, né?